Nossa, gente Que legal Olha, meti a joelhada na cama, desculpa, gente Olha que linda que eu tô Vou mostrar pra vocês Eu tô com essa tiara azul Pra quem não sabe Eu gosto de combinar todas as outras Coletinha azul Lusa azul Vou filmar depois no espelho pra vocês Gente Até a capinha do meu celular Até meu celular é azul, vocês vão ver E a azul é a minha cor da Muda Sorte Então, né, minha cor preferida Então, eu vesti toda ela Vocês devem dizer, nossa, a câmera é a mesma roupa Que você usou no Squish Gente, o Squish A única coisa que eu usei pra aquele vídeo foi essa roupa Então eu só usei essa roupa pra gravar Depois eu já tirei, fui tomar do banho e tudo mais Então ela tá limpinha, cheirosinha Eu peguei ela da gaveta, gente Nossa, muito boa Então Agora eu vou fazer uma make aqui Uma make assim Que era pra mim sair Vocês podem achar pra básicas Básica Mas pra mim não é E aí depois eu vou fazer uma make basiquinha Tipo, protetor Um gozinho E um... Uma máscara de cílio Isso pra mim é uma maquiagem básica Gente, olha Olha pra vocês verem O meu short Agora Eu vou fazer minha make Bora lá Tinho, gente Olha, já passei Uma make assim, ó Eu achei que foi até bem basiquinha Vai ter que ficar mais tão Mas tá bom Gostei Pelo menos vai parecer que eu tô com aquela cara de morta, né Que eu acabo de acordar Não passei nada no rosto, sabe Só passei... Como eu já lavei, né Aí eu só passei blá 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 de tudo Aí depois eu vou tirar, né Com o removedor de maquiagem, né Né E aí depois eu vou passar pele É, pele Passar protetor Passar um loizinho E passar máscara de cílios Pra... Pra ele não ficar, sabe Passar maquiagem, assim Passar maquiagem Gente, até posso usar no dia a dia Só que eu acho melhor usar uma maquiagem bem mais básica, né Do que essa Pô, né Então é isso Aí agora eu vou esperar Porque são 9h17, ó Passa rápido, né Aí quando chega no meu Demora muita idade Mas enfim Vai passar rápido, sim Demora que não Porque eu gosto de ficar na aula Realmente tô nervosa um pouco Mas aí, gente O que que acontece Depois eu tiro Lavo meu rosto de novo Passo Eu lavo meu rosto bastante Vezes por dia, sabe Só pra não ficar Tenho medo de ficar alguma marca de maquiagem Ficar o dia todo, todo, todo Aquela maquiagem, assim, né Então é isso Agora, gente Eu vou esperar Vou afinar o violão Vou arrumar essas coisas Porque tá uma bagunça aqui de maquiagem E aí esperar Vou ficar mexendo no meu celular Até da hora Porque eu tenho que entrar mais ou menos Umas 9h45 Que o professor falou Porque É Pra entrar antes, né, gente Porque, por exemplo Eu entro 9h 10h, né Que é a minha aula Aí ainda demora uns 20 minutos Só pra arrumar o negócio Pra entrar outra pessoa, né E eu ia ficar o quê? 20 minutos Só tenta fazer isso, entendeu? Então é realmente Passei uma máscara de cíli Bem Básica Agora vamos Tá, gente? Tchau, tchau Pode ser que eu volte Só depois da minha aula Pra contar pra vocês Tá bom? Bom, gente A minha aula já acabou São 10h99 agora 11h, né E Eu gostei Tá? Não foi aquele Ruim, né De gente pode falar isso Mas o negócio que eu tô aprendendo Gente É bem complicado Então Mas tem que treinar Tem tarefa Gente Daqui do meu nariz É coisinha Tá? Sei lá Porque aparece Olha que estranho Enfim É Aí eu vou Treinar de tarde Vocês vão acompanhar comigo E Na noite também Vou treinar um pouco Porque, né, gente A gente tem que treinar Não adianta nada, né Já dei Eu tô triste Porque É tudo na nossa vida, né, gente Assim Aprendi Nossa, tô fera Não, né Realmente tem Um ponto básico Daquilo Entendeu Mas, enfim Vou tentar Eu creio que eu vou conseguir E é isso, gente Aí depois eu volto mais pra vocês Eu vou trocar Minha roupa Em pasta de mágica Também Cadê a mágica Enfim Daqui a pouco vai Vou ficar tentando aqui É Acho que rápido Não vai, né, gente É Aí eu vou trocar de roupa Vocês vão ver Limpando a minha pele De novo Vou passar outra maquiagem Gente, eu gosto Que é uma make Básica Essa tá até básica, né Mas acho que eu vou tirar E aí eu vou Ficar aqui Talvez Editando Ah, vou postar o vídeo E aí eu vou Vou esperar Pra eu almoçar Quando der 11 mil Fechou? É isso Não sei se eu vou filmar O almoço pra vocês Porque realmente Era jeito Eu almoço com minha família Então, às vezes Eles não gostam de aparecer Gente, tô filmando Tudo torto, né Mas é um vlogão Então agora eu vou trocar Acho que agora vai 3, 2, 1 Nossa, gente Olha que mágica Deixa eu mostrar pra vocês Ó Eu pus Essa blusa, né Que é um Laranja Meio rosa Choque Não sei Pus esse aqui Que combina E aí eu achei um short Ó Deixa eu ver pra vocês Se vai pegar pra vocês Esse short Aqui Eu achei Achei muito bom Agora Eu vou postar meu vídeo Eu decidi ficar Com essa maquiagem aqui mesmo Só que eu acho que eu vou tirar Por causa do azul Desse preto aí Então, mas antes Eu vou postar o vídeo Aí se processar Eu passo uma maquiagem Bora lá Gente, acabei, né Tipo, pra postar Vai demorar 3 horas 3 horas Eu só posso postar um vídeo Mas enfim Pelo menos vai ter vídeo no canal Eu ainda não fiz a capa Mas de tarde eu vou fazer Meu celular tá com quantas porcentagem Bateria? 45 E agora eu tenho 11,28 E aí eu vou tirar Vou lavar meu rosto Essa maquiagem aqui E vou fazer outra, tá? Tomara que dê tempo Bora lá Tchau 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 Bom, meus amores, agora eu vou almoçar e depois eu volto pra vocês. Eu vou filmar porque eu já falei, eu almoço com a minha família, então fica preocupado. Mas depois eu mostro pra vocês, tá bom? Quer dizer, depois eu volto com vocês, tá bom? Beijo! Bom, meus amores, eu já almocei. Eu fiquei vendo alguns vídeos, sabe? E agora eu vou pegar um danone, né, no caso, pra mim tomar como sobremesa, gente. Vocês gostam de danone? Definitivamente amo, adoro. Aí eu vou pegar, eu pego dois de uma vez, gente, mentira. Mentira, gente, eu tomo dois, e vocês tomam um quanto? Dois é o meu máximo. Depois, como eu vou comer, depois que eu vou escovar meus dentes. Eu já estava vendo alguns vídeos e aí eu ainda não fiz maquiagem, ó. Eu mostro assim, maquiagem. Mas, depois eu faço maquiagem. Depois, se der, eu vou fazer, porque agora eu não vou fazer mais nada, né? Vou ficar estudando, né, algumas coisas. E é isso, gente. Agora eu vou... Gente, aquilo ali não é batata, tá? Aquilo ali é um tripé que eu fiz. Se vocês quiserem fazer... Se vocês quiserem que eu ensine, deixem lá no meu Instagram que eu ensino. Agora eu vou comer, vendo alguns vídeos. Acho que o filtro tá... Tem que filtrar na água, enfim. Aí, depois eu vou... Ver, estudar... Algumas coisas. Ver filme. Ver, porque passa sessão da tarde, né? Só que eu não sei o que vai passar. Mas, enfim, é isso. Qualquer coisa eu volto mais com vocês, tá bom? Eu não sei se eu vou fazer mix. Se eu fizer, eu volto também, tá bom? Beijo! Meus amores, agora eu tô aqui. Acabou de dar duas horas. Quero, o que você ficou fazendo? Gente, eu fiquei fazendo capa pra vídeo. Eu fiquei vendo vídeo. Eu fiquei tendo ideia de vídeo. Eu fiquei fazendo esses negócios, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu tô querendo dar uma estudada. Sim, infelizmente, né, gente? Eu queria estar na escola. Queria. Entre estudar em casa e estudar na escola, eu queria estar na escola. Aquela, né? Eu queria estar na escola. Mas, sim, eu queria estar na escola. Porque, gente, eu acho que na escola é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, vou dar uma estudada... Então... Vou dar uma estudada... Gente, eu tô deixando vocês caírem muito, né? É... É ali que eu dei zoom, peraí. É, sim. Aí, o que que aconteceu? É, aí, depois que eu estudar... Não vou estudar, tipo, emperequetar. Porque eu vou estudar um pouco de teoria. Vou estudar. Já não teve teoria pra você? Gente, então, o que acontece? Eu perguntei pra minha professora, né? Como é que... Ó, o que aconteceu? Ela não respondeu. Então, eu tô esperando a resposta dela, gente. Tô esperando a resposta dela. Se eu não responder, gente, eu vou fazer o quê? Né? Enfim. Esse é outro assunto. Aí, o que que acontece? Eu vou estudar um pouco de escola, um pouco de teoria, né? E aí, depois eu vou fazer exercícios. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo exercícios, né? E, gente, depois eu vou dar uma arrumada no geral, 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 geral no meu quarto. E aí, depois eu vou dar uma geral no meu quarto, entendeu? Porque tá bagunçado, tem roupa pra dobrar. Enfim. É isso que eu vou fazer. E depois, Ken? Provavelmente, depois eu tô querendo tomar um banho. Não lavar meu cabelo, porque meu cabelo, assim, não tá tão limpo, mas também não tá tão sujo, entendeu? E hoje é quarta? Hoje é quarta, não é? Hoje é quarta. Então, amanhã é dia de lavar meu cabelo. Então, eu não vou lavar hoje, porque amanhã é quinta, né? Amanhã é dia de lavar meu cabelo. Então, ele não tá tão sujo. Aí eu vou tomar um banhozinho, que aí de noite eu só vou treinar no violão, vou fazer as minhas coisinhas, tá bom? E vocês vão acompanhar comigo. Gente, eu vou tá postando esse vídeo se der na sexta, né? Mas se não der no domingo, eu vou postar dois vídeos no domingo por conta daquele não ter dado certo. Então, é isso, meus amores. Vamos lá estudar. Ah, lembrando, eu não vou passar maquiagem, tá? Eu não vou passar não, porque eu não vou sair. Fica só com esse traquinho aqui mesmo, né? No máximo, eu vou passar um lip balm, sabe? Só pra hidratar a boca. E sabe o que que é lip balm? Ih, tá lá, não faz. Ah, não, tá aqui. Aqui, gente. Ele tá quebrado, mas enfim. Mas não façam isso, viu, gente? Eu vou passar ele. Olha como é que a pessoa tenta abrir no braço. Enfim. Eu vou passar ele. E aí depois, gente, eu vou fazer essas coisas. Gente, eu tô quase, quase, quase terminando o livro do Pequeno Príncipe. Faltou um capítulo só pra mim ler. Né? Ele tem quantos capítulos? Acho que é 26. Se eu não me engano. Acho que é 26. E eu tô no... E eu tô no 26. Eu tenho que começar o 26 e acabar. Então, hoje eu vou ver se eu acabo. Porque meu pai vai ler. Então, eu tenho que ver se eu acabo. Enfim. É isso, gente. Hoje eu vou estudar um pouco de história. A lista é a história pra vocês, né? Que eu fiz o study vlog. Mas é que depois eu não estudei a minha história. Vou estudar história. Português. Português também tem que estudar. As duas matérias que eu estudei, né, gente? Parei de estudar. História, português e... Gente, eu tô tudo adiantado nas matérias. Só nessas duas que tá. Gente, eu tô tudo adiantado. Então, acho que eu vou estudar só essas duas mesmo. Tô tudo adiantado que eu fiz, né? Então, eu vou pegar meu... Meu livro a gente nem usou, né, gente? Eu vou pegar meu caderno de estudo. Tudo que eu vou pegar e a gente vem, tá bom? Beijo. Gente, tô aqui. Peguei meu caderno de estudo. Mas o que tá de vocês tá frio, gente? Olha, no meu tom solão. Como eu mostrei desde manhã pra vocês. Só que de noite... O sol que esquenta, né, gente? O tempo tá... Ah, vamos só. O tempo tá frio. Só que aí o sol que esquenta, entendeu? Eu acho que eu tô cansada. Então, o que que acontece? Tô com sono também, gente. Um pouco, né? Cansa, né? Enfim. E tem um solzinho ali. Então, acho que eu vou estudar ali. Vocês acompanham comigo. Mas tô, gente. Tô uma bagunça, mas enfim. É isso. Bora lá estudar história em português. Se eu não me engano, tá aqui. Então, sim. Bora lá. Gente, eu fiz... Eu vou pôr duas cadeiras. Como se fosse uma mesa, né? Vou ficar ali no sol. Mas, gente, eu vou lá ter que falar com o meu avô. Porque tem que ver com... Tem que ver ele, né, gente? Nossa, tô cansada, viu? Pra você me dar uma balinha também. Ai, que dó, gente. Vamos lá. Gente, eu resolvi não pegar. Porque, tipo... É... Deixa eu pôr vocês aqui. Porque, tipo... Depois eu quero, tipo, uma mexerica. Então, é mais saudável. E também... É... É... É, mais saudável, né? E tem mais nutrientes do que a bala, né? A bala é corante. Então, melhor não. De vez em quando, sim, a gente pode. Mas... Gente, eu vou estudar... Eu não decidi não estudar. Eu vou fazer uma atividade, que é essa daqui, ó. Que a minha professora, ela tinha passado de uns textos aí que ela tinha passado pra gente. E aí, ela passou como se fosse uma produção de texto. Como eu fiz lá no Responda. Gente, olha esse céu. Oh! Muito linda. E, gente, você tá me lembrando da época que eu estudava de manhã? Que eu vi quando tinha prova ou tarefa. Que eu ficava aqui no sol, nos tempos de frio. E eu ficava aqui, ó. Estudando, estudando. E depois ficava um calor lá pra dentro. Aqui na mesa da cozinha. Estudando, estudando, estudando. Depois me dava um frio. Vinha pra cá. E daí eu ia ficar trocando. Comi um negocinho. E era assim. Mas, enfim, gente. Agora, bora fazer aí, né? Que a gente não pode parar que já são 12h19. Depois eu volto mais pra vocês. Tá bom? Ok? Concorda? Tchau, gente.